Boa noite, decisão do torneio de vôlei de praia 4x4, integração entre Maximin e ABB. Essa é a decisão, sacando para a equipe B. Lembrando que cada quarteto tem dois jogadores do Maximin e dois do ABB. Então, sacando agora a equipe do Bruno, Yuri, Peterson e Fred. Do outro lado, Jomerson, Vinícius, Jomerson, Vinícius, Alessandro e Arlene. São melhores de 3x7, quem vencer é 2x4, saca-se campeão do torneio de integração Maximin e ABB. E mais um ponto para a equipe do Bruno, fechou o segundo sede. Tudo igual agora, vamos para o sete decisivo. Começando o sete decisivo, quem fizer 15 pontos, saca-se campeão do torneio de integração Maximin e ABB. Aissaka Jomerson, 3x7, 1x0 para a equipe dele, Jomerson.